Agora, nós vamos acompanhar mais uma história de superação que vai inspirar você. É o quadro Ressoar Gente. Vamos ver! A pior coisa não é quebrar. O negócio quebra, constrói o comércio de novo. A pior coisa é aceitar andar de lado a vida inteira. E eu morei até os 11 anos de idade numa pequena propriedade rural, na cidade de Oswaldo Cruz, no oeste do estado de São Paulo, numa casa de tábua, muito simples, e por ironia, uma casa que não tinha luz elétrica. Imagine você que meu pai tem terceiro ano primário, minha mãe só o primeiro grau, né? Moraram sempre na roça, mas eles nunca diziam que era impossível comprar uma bicicleta, era impossível comprar aquela roupa que a gente queria. Meu pai falava, olha, vamos ver o que você pode fazer para ganhar esse dinheiro. Nessa fase da vida, fez uma grande diferença para mim, com vontade de sempre trabalhar por conta própria e de empreender. Eu fui um engenheiro treini aqui em São Paulo, ali perto da rodovia Anhanguera, e eu fiquei lá por dois anos, sendo treinado para substituir uma pessoa que estava para se aposentar, que estava há 36 anos naquela fábrica. E ele também aproveitava para desabafar comigo as frustrações da vida dele. Tudo que ele poderia ter sido na vida, tudo que ele teve vontade de montar e não montou e alguém fez, eu pensei, eu é que não vou ficar aqui, substituir uma pessoa que estava bastante frustrada, né? Eu fiz isso, foi um meio aventurado o negócio, uns 26 anos mais ou menos. E um detalhe marcante, que eu não vou esquecer nunca mais, foi um telegrama que eu recebi nesse dia em que eu pedi demissão. Veio o guarda da portaria da fábrica com um telegrama na mão, porque quando chega um telegrama deve ser uma coisa urgente. E ele foi me entregar lá na sala minha de trabalho, eu recebi aquilo, tomei um susto, abri o telegrama e olhei aquilo. Uma hora que eu estava tão inseguro de partir para empreender, uma mensagem de três linhas, assim, assinada pelo meu pai, parabéns, isso vai dar certo. E eu comecei a chorar, rapaz. E o detalhe é que chegou o meu supervisor. Era justamente aquele supervisor que além de me treinar, ele sempre contava tudo que ele queria ter sido na vida e não conseguiu ser porque ele preferiu a segurança ali do trabalho. Aí eu entreguei o telegrama para ele, ele também ficou muito emocionado. O apoio daquele momento foi espetacular. Eu montei uma empresa de instalações elétricas. E em paralelo com ela, eu tentei outros negócios. Eu tive uma loja de material elétrico hidráulico ali na Bela Vista. Não deu certo, não consegui vender para ninguém. Eu tive uma transportadora na Vila Maria, também que não rodou muito tempo. Eu tive um sítio grande até, de produção de manga adem. Achei que eu ia ficar rico com aquilo, cara. Então eu tive aproximadamente cinco empresas da minha vida entre os 26 e os 40 anos. Eu nunca quebrei feio, mas eu andava de lado. E foi assim, depois dessas aventuras todas aí, que eu tive a ideia da Poit Energia. Gosto também de frisar bastante esse ponto. Eu tinha 40 anos, foi em 1998. Hoje a molecada está com pressa, né? Com 30 anos, um pouquinho mais, o cara já está desesperado. Que não acertou na veia ainda, que não ficou rico, que não está dando certo. Eu falo, calma aí, né? Tem que ser perseverante. Tem que tentar de novo, aprendendo sempre com os erros do passado. A empresa cresceu bastante. Mais do que eu havia sonhado. Acabei vendendo a empresa para o líder mundial do setor. Acho que foi muito aprendizado para chegar até esse ponto da Poit de fazer o negócio. Porque empreender dá muito trabalho. Não é uma coisa glamourosa, não. É uma coisa difícil de se trabalhar muito, de ter noites acordadas. Passar muitos momentos difíceis. Mas quando dá certo e você não faz ideia de como ele pode transformar a sua vida e te trazer uma coisa muito maior que dinheiro. Que é o prazer de realizar, de criar empregos, de mudar a vida de famílias. Esse prazer não dá para contar. Precisa experimentar.